O que tem para hoje o literário apresenta trechos bíblicos, trecho de hoje, Salmo 23, um Salmo de Davi. Ó eterno meu pastor, não preciso de nada, tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontraste lagos tranquilos e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serve um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênção. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim, todos os dias da minha vida. Assim, vou me sentir em casa no tempo de Deus, por todo o tempo em que eu vivi. Trechos bíblicos. Fim. 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 Obrigado.